A solenidade aconteceu na última sexta-feira, dia 10, na sede do 62º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga. O recebimento de uma nova viatura policial representa um reforço a mais à segurança pública. De acordo com o Tenente Coronel André Pedrosa, o veículo será utilizado na área urbana e rural do município de Caratinga. A viatura é muito importante, contribui não somente para os policiais militares como uma ferramenta de trabalho, uma boa ferramenta de trabalho. A gente preocupa muito com essa questão para os nossos policiais militares, mas também contribuirá sobremaneira a nossa comunidade. A nossa comunidade terá uma polícia militar melhor equipada e melhor condição para trabalhar. O veículo Renault Duster foi entregue através de emenda parlamentar do deputado federal Eros Biondini. Sorte, bom trabalho, meus adiões. Parabéns, obrigado. Mais uma viatura, a terceira viatura que, juntamente com o meu grande companheiro, vice-prefeito Ronaldo, tenho a oportunidade de entregar aqui no 62º Batalhão. A segurança é preocupação de todas as famílias. Eu sempre fiz questão de contemplar a polícia militar. E aqui em Caratinga nós temos priorizado o nosso trabalho. Durante a cerimônia, o deputado fez um novo compromisso, o de fortalecer o projeto Olho Vivo em Caratinga, com a aquisição de mais câmeras de monitoramento. Mais um compromisso firmado com as câmeras de monitoramento Olho Vivo, para que realmente a cidade, as comunidades de Caratinga, tenham toda a condição de estar segura, com essa sensação de que está sendo protegido. Então, contem sempre comigo, a polícia militar merece e quem mais merece é a população de Caratinga.